Oi e aí piazada beleza como é que vocês estão tudo tranquilo ou de bola agora hoje nós vamos apresentar aqui o West North Carolina né o leste da Carolina do Norte Estados Unidos um mapa baseado em um relevo real a foi utilizado uma foto de satélite todas as construções estradas tudo foi colocado exatamente aonde ela na vida real tá preço dos terrenos também tudo levado em consideração a lá na né os terrenos lá da da localizar localização lá mesmo né na vida real o calendário também é modificado levando em consideração lá o o terreno né a região então tá muito sem contar pesada que nós temos aqui produções novas várias produções novas tá inclusive nós temos a alimentação dos animais diferenciada nós temos silage para vacas coisas que no padrão não tem né milho para as galinhas é aqui dá para dar milho para galinhas milho aveia enfim a Quirera né tem uma produção nova aí tem óleo de soja óleo de milho enfim tem várias coisas lá temos até produção de concreto nesse mapa aqui é produção de concreto é uma fábrica aí que fabrica enfim cascalho né você vai minerar ou as pedras vai produzir cascalho areia concreto muito show e sem contar pesado aqui em qualquer lugar que a gente furar o chão né fazer um poço no chão a gente pode tá encontrando água em qualquer lugar do mapa é só usar o paisagismo aí né fazer um poço por isso a gente precisar de água é só fazer o poço e lá pegar água né muito top mas antes pesado de nós ver esse mapa aqui já deixa aquele like se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito né para dar aquela força lá para nós beleza então bora para o mapa e saímos na porta de casa né como eu falei um mapa então baseado aí nos Estados Unidos né no leste da Carolina do Norte né ó então todas as construções americanas né relevo americano né o paisagismo americano aqui tudo enfim mapa ele tem campos aí chegando até 15 hectares 17 hectares uma coisa assim né mas e campos pequenos também tá não temos campo de tudo tamanho um relevo em áreas florestais enfim tem bastante campos dá para aumentar os campos também aqui tá questão do paisagismo né como vocês podem ver às vezes tá meio que simples né ele usou assim bastante construções padrões do jogo tá ele usou bastante ó é um barracão simples nada demais um silo lá no fundo né nada demais algumas máquinas aqui né o que barracão vermelho típico ali do nos Estados Unidos né ó temos mais um pouco aqui inclusive nós já saímos com uma carretinha auto load aqui pesado ó aqui uma carretinha outro ou de né um modzinho já apresentei também para para vocês aí mas é uma carretinha auto load de pallet inclusive também né é muito show um relevo campos dá para emendar os campos em produções novas é bem legal esse campo aqui não é nosso nosso acho que tá lá na frente lá tá mais lá para frente tá então é bem legal né que não falei aqui qualquer lugar que você pode você furar o chão né ele tem uma uma lâmina de água né por baixo do mapa aqui então qualquer lugar que você usar o paisagismo ou terra farm caso você seja do PC né se furando o chão aqui é claro que vai depender do lugar onde que você está né como tem relevo aqui ó não vai ter alguns lugares que você vai ter que fazer um buraco mais fundo outros nem tanto né se você quiser que sim no morro o buraco vai ser mais fundo você vai chegar na água e o interessante é que você pode pegar água ele deixou um gatilho né lâmina de água por todo o mapa e o gatilho para você pegar água também por todo o mapa então é só você chegar com a carretinha aí né com o tanque e encher de água né um é legal né porque faz aqueles faz sentido de você escavar o solo né fazer um poço para achar água né então muito interessante essa entrada essa é a entradinha da fazenda tal simplesinha a bem simples aqui a gente vai para uma rodovia e aqui no na loja dos veículos aqui no fundo tal outra coisa também aqui né tem colecionáveis enfim tem texturas novas né para quem gosta de paisagismo tem plantas texturas né árvores novas né tudo de molde aqui aí então tá bem legal dá para fazer muita coisa a show de bola mesmo isso aqui mas né antes de nós ficar andando aqui deixa eu já mostrar nossa garagem né vamos mostrar nossa garagem que depois vamos sobrevoar né vamos a garagem não aqui o as construções aqui na extra aqui no trator temos dois enfim coletadeira aqui é o flow né daqui 7150 um carro o rebote né outro outro que eu falei né ele é outro outro inclusive né rebote Zinho aqui para carregar tudo né ó muito show a não não desculpa eu que tô olhando errado não é outro não é assim ó tá aqui ó eu falei aqui não é que eu vi que a gente não tinha para carregar paletes aqui eu falei ué será que eu tô 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 me enganando não ela é auto-load tá mas é para os fardos desculpa pesado é auto-load sim mas é para fardos é para fardos de de palha né para fardos né quadrados e redondos show não é porque eu tava eu tava achando que ia ser para palha também mas não essa eu me enganei desculpa aí pesado mas enfim vamos continuar aqui né barra de corte recolhedor de pedra triturador a carretinha para barra de corte enfim semelhante cultivador e o espalhador de 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 fertilizante aqui não muito o mapa o mapa é muito tô vendo ele fez uma foto de satélite bem legal né as estradas acompanham a as áreas florestais também acompanham aqui né ó bem show mesmo o rio acompanha né também ó o riozinho acompanha aqui ó é um trilho de trem que cruza aqui mas não tem trem né é só de nem feito tem uma grande rodovia né duplicada aqui ó que cruza o mapa muito show riozinho lago enfim aqui ó tá bem interessante aqui ó temos a fábrica de concreto né que então você vai produzir com pedra aqui tem tem uma área para caçar para minerar aqui uma pequena área que para minerar né você vai tirar cascalho né pedras e você vai trazer aqui você vai produzir areia cascalho né e concreto enfim daí você tem alguns pontos para tirar água enfim né que são umas fábricas né a panificadora a fábricas tem algumas fábricas que é modificado tá que nem essa coisa aqui é modificado você vai produzir milho rachado né craqueado enfim é rachado né milho rachado quireira essas coisas né a loja de veículos posto de combustível enfim aqui pertinho de casa né ó nessa casa fica aqui atrás ó onde nós começamos eu já estou chegando aqui nossos terrenos aqui ó nesses dois terrenos aqui o terreno da fábrica da fábrica não da loja é nosso como também de algumas outros outros pontos de venda comerciante animais também né o aqui o terreno é nosso tá aqui tem mais outras coisas que o terreno é nosso também né ela tem uns pontinhos para você comprar os insumos né enfim tem serraria pontos de venda fábricas né o mercado tem espalhado por tudo aqui tem algumas outras fazendas aqui também tá e ela tem um ponto de venda enfim tá tudo quanto é lado bem interessante os terrenos é um preço um preço mediano esse aqui tá custando 360 esse aqui 400 esse aqui que é tudo aqui ao redor de de casa 440 esse cumpridão aqui 200 465 enfim ó preços mediano 455 né bem tranquilo aqui ó tá produções padrões do jogo de produções né de culturas na verdade né de culturas nada nada demais calendário foi modificado né ele segue lá a região lá do norte da Carolina né não foi modificado aqui aqui ó dá para plantar trigo aqui também em março né ó a produções daí sim né então nós temos produções novas né ó temos o milho craqueado milho rachado enfim o limestone gravel né cascalho dois tipos de cascalho sendo que a areia corneio que esse aqui é acho que é fubá né farinha fubá eu acho não sei concreto óleo de milho óleo de soja e esse aqui é o estreme separado mas aqui é do que eu vou tampos e rosas né meu aqui da uma DLC que mais aqui animais a gente não começa com nada tá nenhum está bom tem que comprar fábrica a contratos está ativos e fábricas também a gente não começa com nenhuma fábrica tá e já vamos mostrar aqui já de início tá é construção nós temos algumas coisas aqui aqui que não deixa só ver se não tem um silo aqui multi-plit aqui tem algumas coisas aqui ó é o que mais nós temos produções então basicamente tem todas as fábricas fábricas padrão do jogo que ele colocou aqui tal não vem aqui algumas foi modificadas outras não tal porque nem essa aqui né que a de de farinha né essa aqui foi modificada então é vai aceitar então a o milho né para fazer farinha de milho né fubá e ir era acho que também né é que que ir era seria isso aqui depois a gente vai comprar vai vai ver tudo muito óleo a gente vai fazer então óleo de soja também né e óleo de milho e um subproduto aqui que que é o ração para porco aí carpintaria enfim isso aqui acho que segue tudo normal receita não muda e a fábrica de concreto né ó já tá colocada no mapa mas nós temos aqui também BGA também tá colocado aqui pelo que eu vi não muda nada pontos de venda tem né eu tenho alguns pontos de venda aqui claro que tá para aceitar esses produtos novos né alguns produtos novos então tem que aceitar estufa do mundo pomares de uva tem um aqui de três e meio de espaçamento animais ele colocou então estábulos aqui de animais maiores tá auxílio de vacas né esse assim o senhor robozinho o cercado é grande ó ele colocou a compridão inclusive aqui né ó e vocês podem ver a compridão a é vai 250 animais né e alimentação ele também mudou então caso vocês coloquem o padrão do jogo também modificou tá também modificou alimentação é o que mais a da de porco também né porco a ovelha também tem é maior né olha a ovelha aqui ó bem maiorzão esse calca de coca do porco aqui deixa eu ver se o cercado maior é também um pouquinho maior né galinhas né também tem um aqui com 500 galinhas ovelha 500 ovelhas porco 350 a muita coisa paisagismo também não vou nem mostrar mas tem mudou algumas coisas tem textura aqui não tem mato e tudo mais aí né enfim vamos sobrevoar né já vamos ir sobrevando daí no fim ali vamos vamos mostrar as produções né as fábricas e e mostrar a como também fazer para pegar água né olha aqui então aqui nas fazendas né fazendinha tá simples né toda rodeada aqui de de um fim de de roça né nem cerca não tem tá bem simplesinha tranquilo né o relevo tá bacana tá legal mas o que chama mais atenção aqui né é as produções né produções novas animais que enfim você pode usar com alimentações diferentes né é mais voltado porque é o nosso enfim nossa realidade né alimentar as galinhas com milho com milho né inclusive depois a gente já vai colocar aí no fim a gente vai colocar antes do sobrevoo final né aqui a gente chega na loja tem a rodovia ó é bem bacana né a gente já entra aqui na loja na rodovia enfim relevozinho leve né ó é bem show pela tá muito top aqui em né serraria o BGA aqui aqui atrás né ali ó e o fim do mundo ó é uma foto né continua foto mesmo de satélite aqui né continua né então fica bem legal é uma foto borrada né pena que é uma foto borrada e a foto dele satélite enfim né não tem resolução muito boa mas ó é legal né ver essa continuação das estradas enfim continuação da coisa é legal de ver isso aí ó tá 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 show tá tá interessante né áreas florestais aqui né caso queiram trabalhar com áreas em silvicultura né ó e aqui então nós temos a nossa fábrica de concreto né com um cascalho para gente escavar enfim né esse aqui é um monte eu já apresentei ele nessa fábrica que eu já apresentei ela veio já como um monte né ó então aqui você fabrica de tudo um pouco né areia concreto enfim bastante coisa dois tipos de cascalho né inclusive você vai tirar aqui né ó olha é um cascalho não é bem aquelas pedra né que a gente tira do campo mas enfim aqui é um cascalho que a gente leva lá e também ele aceita as pedra aquelas pedras normais que a gente tira do campo né essa fábrica aí então dá para fazer bastante coisa e os campos né ó dá para emendar ela tem vários lugares aqui que dá para emendar né essa textura aqui dessas estradas aqui é tranquilo dá para tirar tá tranquilamente e ele falou aqui também que as construções todas dá para tirar a não tem algumas decorações aí de casas por aí né então tudo dá para tirada é vendável e falou que é vendado então dá para tirar tranquilamente ó que legal aqui ó eu achei interessante essa visão aqui ó da foto aqui por mais que é uma foto borrada mas achei interessante ó né a continuação da da rodovia e o carro indo para lá ó aqui ó muito show ó e tem muita área aqui que você pode expandir né muito muita aí eu levozinho bacana aqui ó e a roças a imperfeitas né não são retangulares quadradas né elas são todas imperfeitas ó bem show você tem um trilho de trem aqui mas é só decorativo eu não vi funcionar aqui o trem não vi ponto de para você para você para você pretar trem também né eu acho que é só decorativo mesmo e a todas essas casas aqui você pode vender e já tá bem bacana esse mapa aqui ó tá bem show e aí já vamos comprar tudo o terreno aqui já vamos já vamos ver exatamente esse aqui se ele vai ver se ele vai vender tudo isso mesmo ou não né e é que legal gostei desse aqui em tá bem show e a nossa fazenda fica lá no meio aqui a gente já tá concluindo a volta o bga ali no meio também né que tem a serraria enfim a loja de veículos e é bem show vamos e na deixou e numa fazenda aqui eu vi que dá para gente comprar aqui atrás uma fazenda deixe só comprar uma fazendinha aqui para gente a gente a gente fazer os testes né ó e tem ponto de venda tudo quanto é lado enfim e essa fazendinha né e deixo só e enfim vamos contar todo o terreno né todos os terrenos aqui estou nesse aqui vamos comprar então então o uma saquinha né e aqui vocês já vão ver que é esse é o padrão do jogo né ó padrão do jogo selecionar comprar eu com pouco pouco dinheiro tem que botar mais um pouco e aqui a gente já recebe silage a coisa que no padrão do jogo a gente não não consegue né então já tá tá modificado né esse aqui tá modificado né esse aqui inclusive ele vai receber quantas vacas esse curral aqui 250 eu acredito esse aqui acho que é exatamente já é o o mod a mais se nós comprar o padrão do jogo pesada também tá deixa eu só colocar um dinheiro aqui ó para não me fartar né e aí se a gente comprar do jogo não é o padrão do jogo ó porque esse aqui tá aqui cadê os animais é esse aqui né ó aqui o pastão compridão né ó mas se a gente pegar um do jogo colocar aqui tá vendo tá vendo é os animais ai é lá do outro lado ainda errei vamos colocar alguns aqui também selecionar comprar e é esse aqui tá aí também ó silagem tá em uma aceita silagem tá as galinhas né que são outro outra coisa que é muita gente pede né e tô onde que já se viu né galinha não vamos botar já o padrão do jogo aqui ó onde já se viu né galinha não comer milho né e eu não sei como que é lá na Europa mas talvez lá eles não comam milho né talvez lá é o povo não dá o milho pro pras galinha né até porque lá o milho eles fazem silagem né pra fazer enfim alimentação das vacas aí no confinado né então agora aqui nós temos então ó barley sorgum né trigo sorgum é torgo né enfim tem várias coisas girassol o craqueado aqui né o corn milho craqueado milho rachado né milho rachado ó então tem várias coisas interessante aqui ó muito show é o padrão do jogo isso aqui né e ele modificou por inteiro tal então tá muito top o que mais o nosso vamos fazer um buraco aqui né pra vocês verem também né ó então qualquer lugar que a gente furar aqui a gente pode achar água né pra baixo e não pra cima lá ó ó ó então então só a gente escavar e claro que ele onde for em cima do morro a gente vai ter que fazer um buraco maior pra ter chegar na água né mas já tá enfim ó chegando na água em baixo ó ó Quanto mais em cima do morro, mais você vai ter que fazer um buraco para chegar na água, né? Mais enfim, tá lá, ó. Água. E você pode pegar, né? Só chegar aqui, é gratuito, de grátis. Né? Só chegar com o reboque, com o tanque aí, né? Faz uma rampa, enfim, para você descer, né, ó. E vem pegar água aqui embaixo, ó. Já de preferência, já de preferência, já vão numa baixada, né? Fazer um buraco desse, né? Porque senão, vocês vão demorar muito, eu vou gastar muito dinheiro com o paisagismo para pegar essa água aí, né? Mas, ó, que interessante, pesado. Ah, fábricas, né? Vamos pegar as fábricas aqui para vocês verem também, ó. Deixa eu só achar as fábricas aqui. Definiu proprietários, todas minhas, tá? Então, fábricas. Aqui, panificadora, padrão do jogo, padrão, não mudou nada. Cereal também não mudou nada. Aqui, laticínio também nada. Moinha de óleo, né? Então, aqui, moinha de óleo, então a gente pode fazer, ó. Óleo de milho. Dois tipos, né? Corn oil, né? Dois tipos aqui, ó, de milho. Aqui, na verdade, é o que a gente recebe. A gente pode fazer diretamente com milho normal ou a gente pode fazer com o milho craqueado, né? Que é esse aqui, o crack corn, né? Milho craqueado, então a gente pode fazer o óleo. E sai um subproduto que é a, né? Os bagaços, enfim, vai pra ração pra porco. E o óleo de soja, né? É um óleo de soja também, ó. Então, tem três produtos novos que saem aqui nessa fábrica aqui. Moinha de açúcar normal, afiação normal, de uvas normal, roupa normal e de farinha, né? Então, a gente pode fazer, então, milho craqueado, né? Que seria o... Acho que a quireira, né? O milho rachado, enfim, a quireira. E aqui o corn mail, né? Que é o fubá, né? A farinha de milho, né? De milho. E aqui a gente sai o... A quireira, muito legal. Calcário, normal. Serraria, normal. E daí tem a fábrica de concreto, então, né? Que você vai entrar com cascalho, sai calcário. Pedra, sai cascalho. Só areia. Pedra, sai só areia. E concreto vai, então, calcário, cascalho e areia pra sair concreto. Muito show, casado. Muita coisa pra você fazer aqui. Isso que é pra console, né? Mapinha pra console, isso aqui, hein? E top. Muito top. Vamos, vamos, vamos subir agora. Fazer o sobrevoo final, casado. Aí, ó. Show. Eu gostei do mapa, hein? Gostei. Muito legal. Tchau. Só ir aqui mais no canto, né? Pra pegar a visão inteira do mapa aqui, ó. Aí, ó. Show, óbvio lá. Legal quando... É legal quando eles fazem assim, ó... Em cima de uma foto de satélite, né? O fim do mundo acompanha, né? Você tem as áreas florestais que acompanham, os campos que acompanham pro fim do mundo, as ruas que acompanham pro fim do mundo. Enfim, ó. Tá muito show esse mapa aqui, hein? Relevo nada exagerado. Tá um relevo suave, tranquilo, né? Bem legal, ó. Então, tá aí, meusada. Muito show. Vou deixar na descrição a lista completa de tudo que tem esse mapa, tá? Porque é muita coisa. Tem muita coisa aqui do que ele descreveu aqui na descrição aqui do mapa. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês verem exatamente o que que tem nele aqui, tá? Beleza, verdade? Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço. Se já gostaram do vídeo aí, se gostaram do conteúdo, deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, né? Pra dar aquela força lá pra nós. Beleza, verdade? Aquele abraço e até o próximo vídeo. Fui!